Pô, esse ambiente aqui é maneiraço, hein? Aqui rola um pingue-pongue, uma churrasqueira, um churrasquinho... Pingue-pongue, eu sou o melhor que no basquete. Tu vem? Tu vem. Vamos começar, então, velho. Tu vai. Posso pôr baixo? Mais zero. Passou. Hum, não. Tô nervoso, velho. Eu não sou um cara de decisão, tá ligado? Tu não é ou tu é? Não. Ah, não é possível que tu não goste de decisão. Aquele friozinho na barriga. Então, esse é o problema. Tanto que eu comecei a ganhar, depois que eu comecei a, tipo... Relaxou. Relaxar. Porque antigamente eu acho que eu ficava na pressão. Tá louco? Você tem uma coisa... Ó, tem batata. Quanto? Dois a dois? Acho que ele tá jogando de sacanagem comigo. Quatro, três. Quatro, três. Tipo assim, toda hora que ele ganha um de mim, ele fala, ah, vamos perder esse. Ih! Quatro. Virada no final, hein? Virada no final, hein? Ah, vamos ver. Ai, competitivo demais, velho. Cinco a. Cinco a, vai. Pô, não posso perder para a família gay, você não é, irmão? Ah! Ih, falou agora ele. Match point. Seis a cinco. Seis a, vai a dor, né? Dois. Opa! Esse montante. Ah, agora é uma zero. Uma zero. Olha o Palmeiras ali já reclamando. Já. Ih, empolgou. Zerou. O Palmeiras ali já entrou de fora. O Palmeiras é o time da virada. Uuuh! Se essa cai, ia ser um pontaço. Bom jogo, hein? Pô, bom jogo, bom jogo. Jogo disputado. Disputado, disputado. Mas deu a lógica, né? Não, deu a lógica. Aquele assim. Não, também tem aquela parada, né, irmão? Pô, não vou vir na casa do cara, tô gravando. É, você é um cara gentil mesmo. O cara abriu a bola na casa dele, não pode, pô, né? Gentil. A verdade é que eu jogo com a mão esquerda. Tô zoando. Ó, tem até um presente pra você aqui, ó. Caraca, obrigado, velho. Um óculos, velho. Aí, ó. Pô, obrigadão. O cara veio na minha casa e me deu um óculos, velho. Não, pros seus momentos de lazer, você ficar tranquilo, estiloso. Ah, que que é isso, hein? Entendeu? Camuflada ainda. Pô, o cara ficou do... Vem? Espece. Vem? Pô, tá estilosão demais. Ficou bom? Aí, ó, o piloto. E é bom, porque, pô, pegar um sol na cara ali, ninguém... Pô, como é fazer o pouso bom? Veja, quando tu fala no Rio me fala, pé a carona. É, sim. Pé a carona contigo. E aí, final, tá onde? Pô, tô aqui no Rio, tô chegando aí, irmão. É isso. Jacaré é paguado, esse aí, Jacaré é... Pé da minha casa. É mesmo? Ó, aqui é o... Mais camisa, ó. É, aí é da Copa do Brasil. E, mano, aqui é muito título, irmão. É, em 2020. Ó, daqui a pouco tu vai ter que pegar, assim, fazer um quarto só pra isso. Mas eu guardo, essas camisas aí, é as camisas que eu usei no jogo. É a camisa que eu suei, que eu usei no jogo sempre. Ah, maneiro, hein? Sempre, não é uma camisa, assim, que eu peguei aleatória. São camisas, realmente, que eu usei, ó, tá até suja aqui em cima. Eu usei no jogo. Caraca, maneiro, né? É história, hein, pai? É história, hein, pai? É história. Pô, tem que guardar. História tem um pouquinho. Aqui é o quadro da minha filha, da Valentina. Ah, gente. Eu gosto de aventura, é parede escalada. Ah, ela é? É, ela é aventureira. Ela é aventureira. Ah, tanto que esse quarto, esses negócios aí, foi tudo ela que pediu aí pra ficar brincando e se aventurando. Que maneiro. Ela gosta. O moleque é mais... É, o Olavo é, assim, ela gosta de se aventurar, mas ela é medrosa. O Olavo já, assim, ó, meu irmão, ele cai, levanta, ele não chora. O pau tora toda hora com ele. Mas ele, ele é... É muito bom que filho, cada um vai tendo uma personalidade, assim, é um jeito diferente. Exatamente, e menina, eu tenho que chegar, bom dia, minha princesa, vem cá, gatinha do papai e tal. O Olavo não, é, já é, ô, seu moleque. Sai daí. Aqui é o quarto dele. Os macaquinhos, os animais. É. Que demais. Ele dorme com a babá dele aí, que fica com ele 24 horas direto aí. Porra, que maneiro. E aqui é o meu. Pode entrar aí, fica à vontade, tá? Com licença. Fica à vontade, aí é o meu quarto. Aqui é o ninho. Que é o ninho do... Ah lá, ó. Que é o ninho do guerreiro e da guerreira, né? O B. Tava com a larva diferente num casamento aí. Tava, tava fininho, né? E o cara, às vezes, se tu olhar pra minhas fotos dessa época aí, tu vai perguntar que eu quero outro homem, viu? Porque... Pior ou melhor? Não. Pior, deu uma melhorada, eu acho. Você tá casado há quantos anos? Tô casado há oito anos, mas eu conheço ela há dez já. Porra, aí. Ela pegou o sapo e virou príncipe? Pegou. Pegou o sapo e falou, gostei do sapinho. Eu falo pra elas, quer saber se deu certo, é você olhar quando você me conheceu, como eu era e como eu tô hoje. Acho que não só pra mim, mas pra vida de qualquer homem. Tu conheceu lá na Traste Paranaense. Você quer conhecer se a mulher é benção na tua vida ou não, é só você olhar pra tua vida quando tu conheceu ela e como é hoje. Então... É mesmo. E melhor, né? Aqui, ó. Ih, fica com aquele Apple Video, viu? É, isso aí é pra realidade virtual, né? Bom, sabia que eu treino com isso aí também? Sério? É, eu boto lá, às vezes eu uso no simulador ou eu baixo jogos pra ficar ou de soco ou fazendo reflexo com a mão. É. Caraca, maneiro. Irmão, o cara vai chegando na idade, o cara tem que ir se reinventando, senão, senão vem a juventude e leva, né? É, eu boto lá, às vezes eu uso no simulador ou eu baixo pra ficar ou de soco 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 ou Amém.